RPG é uma sigla, vem de Rolling Playing Game. É um jogo muito mais antigo do que os videogames, onde é um jogo de interpretar papéis. E a gente jogava meio que na nossa imaginação. Um livro de regras definia mais ou menos o mundo e como que as coisas funcionavam. E tinha um mestre, né? Uma pessoa que vai narrando a história e vai colocando pra você os resultados das suas ações como jogador, certo? Então é de lá que vem. Aí a gente tem a D&D, D&D, GURPS, Mano, Vampiro, Lobisão e um monte de temas dentro do universo de RPG. Nos videogames a gente trouxe o RPG com essa questão de personalização, de desenvolvimento de personagens, de desenvolver a sua história e viver a história de um herói que você coloca um pouco das suas características nele, né? Então as armas que você encontra, enfim. Então isso virou o nosso conceito de RPG. Eu vou jogar hoje pra vocês aqui um jogo que chama Baldur's Gate 3, que é, mano, eu acho que ele tem potencial pra ser o melhor RPG raiz que a gente já teve no mundo dos games, tá? Por que eu digo um RPG raizão? Porque, mano, ele é baseado naquele sistema clássico de rolagem de dados e fazer o que você quiser no mundo, tá? Mas não sai comprando o jogo logo de cara. Eu vou conversar quem é o público certo pra comprar Baldur's Gate durante esse vídeo, tá? Mas só pra começar aqui, ó. Por quê? Pra gente, eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser, mano, é bem perto do que você quiser. Bem perto de uma liberdade absurda, assim. Então, por exemplo, esse aqui é o meu personagem. Ele é o Benlock. É um anão bardo. A gente pode conversar disso com o Pascal, mas, resumidamente, ele é um personagem que eu tô jogando num RPG atual de mesa com os meus amigos. E aqui eu tenho o meu grupo, né? Então aqui a gente tem um Brauma, que é uma clériga nível 2, o Astarion e o Will, que é um bruxo. Então eu vou pegar aqui o Astarion. Ele é um ladino. E vocês tão vendo que tem um cachorro aqui. Quando você diz, ah, eu posso fazer o que eu quiser? Então vamos lá, vamos tentar conversar com esse cachorro aqui, né? Esse cachorro vai chorar. O cachorro tá chateado. Eu posso fazer, eu posso pedir falar pro cachorro me seguir, eu posso acariciar o cachorro ou eu posso deixar o cachorro aí. Eu vou deixar o cachorro aí, certo? Mas por que esse cachorro tá triste? Tem um cara morto aqui no chão. Eu gostaria de entender o que tá acontecendo porque esse cachorro tá triste. E aí o meu anão, ele tem uma magia de conversar com animais, tá? O meu personagem. Então se eu clicar no cachorro, eu já fiz esse diálogo, tá? Na verdade, a gente teve toda uma conversa. Quando eu cheguei, esse cachorro tava agressivo, latindo pra mim. Eu usei a magia de conversar com ele e entendi que ele tá esperando o dono dele acordar, né? O dono dele, o Gomuiki não vai acordar. Então ele falou que ele vai se unir a mim no meu acampamento. Mano, e se eu não quisesse? E se eu não quisesse, mano, conversar com esse cachorro? Se eu quisesse matar esse cachorro, porque o pai te falou que eu posso fazer qualquer coisa... Irmão, você pode fazer literalmente qualquer coisa. Eu entrei numa briga agora com o cachorro, certo? E eu posso matar o cachorro. Mas eu não vou... Ai, tadinho, gente. Ele tá com medo e tá com dó. Eu fui cruel, tá? Mas isso é a liberdade que eu tô falando pra vocês. Você literalmente pode fazer o que você quiser, dentro, obviamente, de um sistema de regrinhas ainda. Mas meio que você pode fazer de tudo o que você quiser, certo? Eu não vou fazer essa cagada aqui, não vou matar esse cachorro. Inclusive, fiz um save aqui antes do cachorro, tá? Mas enfim, manos, vamos começar do começo. Porque eu acho que é importante eu mostrar, por exemplo, a criação de personagens. E falar pra quem que é esse jogo. Patife, esse jogo é incrível. Quem tá desenvolvendo é a Larian Studios. E desde que eles começaram a desenvolver, eles já venderam esse jogo que é caro, tá? Ele tem um preço mais alto. Eu acho que na época eu paguei, eu acho, uns 200 conto. E ele não tá completo. Ele não tá finalizado. Ele tá todo cheio de bugs. E ele é um jogo muito gigante, tá? Mas tá sendo muito legal acompanhar o desenvolvimento dele. E eu acho que esse é o momento sério de eu falar dele pra vocês. Porque como vocês podem ver, ele está em português agora, né? Então, mas eu vou criar um novo jogo aqui só pra mostrar a criação de personagens. Então, se você quiser jogar um jogo nesse estilo, nessa parada que eu mostrei aqui pra vocês. A Larian tem o Divinity... O Divinity 2. O Divinity 2. Ele tem o Divinity 1 também, mas o 2 é incrível. E também saiu recentemente Legenias em português. Feitas por um fã, tá? Quando você criar um novo jogo, vai ter uma historinha aqui. Vai mostrar um pouco da história. Mano, é uma história épica, né? Então, tem dragões e Mind Devourers. É tudo baseado no universo de Dungeons & Dragons. Eu acho, se não me engano, é da quinta edição. Porque eu consegui, de fato, recriar o meu personagem que eu tô jogando D&D aqui, que é o Benlock, né? Então, as cutscenes são bem bonitas, como vocês podem ver. Ele é um jogo que tem uma história, né? Uma história principal. Mas ele se destaca mesmo na liberdade com a qual você consegue desenvolver a sua história e seu personagem e tudo mais. De novo, se você quiser jogar um jogo desse hoje, pronto, pegue o Divinity 2, tá? Eu acho que é a Special Edition, que tá com toda a tradução feita por um fã. Teve um brasileiro que fez sozinho a tradução. E o jogo tá muito bom ainda. E ele tá envelhecendo muito bem. Então, o Divinity 2 é bem legal, tá? Mas eu vou falar dessa vez do Wilder's Gate, que tem um potencial. Enfim, então eu vou cortar a cutscene, se você quiser ver. Mas, resumidamente, ele coloca essas larvas aí, né? E eles dominam. Beleza. Criação de personagem. Então, você pode... Mano, a liberdade de criação de personagem, a equipe da Larian é muito talentosa. Você pode, então, por exemplo, escolher a raça do seu personagem. Então, algumas raças que já estão disponíveis. É Elfo, Tifling, Drow. Temos também os Gityanki, né? São tipo, mano... Me faz uma referência muito grande ao Warwick. Tem o humano. Tem o anão, né? Que é o meu personagem. Tem o gnomo. Tem o halfling. E tem o meio-elfo. É... O projeto, sério, quando você vai jogar um RPG, tem sempre tipo assim... Ah, essa classe funciona melhor... Essa raça funciona melhor com determinada classe e tudo mais, né? Tipo assim, os humanos tendem a ser mais versáteis. Os anões, eles têm mais consistência. E se for um anão da montanha, um anão do escudo, ele tem mais força, né? Óbvio, também, você escolhe aí o sexo dele. E aí, você pode também escolher a classe dele. Então, esse aqui, então, está de bárbaro. Você pode ser guerreiro. Você pode ser bardo. Você pode ser clérigo. Você pode ser patrulheiro, bruxo, feiticeiro. Enfim, de acordo com o seu estilo de jogo. E você vai escolher habilidades que vão influenciar no seu desenvolvimento. Tanto, né? Magias aqui, ó. Magias, truques, né? Então, tem a mão mágica, por exemplo. Você cria uma mão espectral. E ela é capaz de manipular objetos e interagir com alguns objetos. Ou você pode soltar um raio de gelo nas coisas. Também tem uma questão de física. Então, tipo, se tem veneno no chão, você joga fogo, ele explode. Visualmente, o jogo está muito bonito, como vocês podem ver. E você pode fazer o que você quiser nas aparências, né? Então, tipo, eles têm... É... É... Exatamente. É... Exatamente. Então, tipo, o anão e tal. Mas você pode liberar todos os tons de pele. E tem total liberdade de você criar um personagem do jeito que você quiser, né? Pra você fazer a sua história aí do jeito que você acreditar ser o melhor. Certo? É bastante liberdade mesmo, assim como um RPG, né? É... Eu separei alguns momentos em específico aqui, porque comecei aqueles meus vídeos que eu apresento. Os jogos... Eu adoro fazer esses vídeos pra vocês. É... Eu não vou, tipo, focar em um ponto, nem um avanço, nem nada. É... Mas, resumidamente, é isso, né? Então, você tem toda a montagem, né? Então, você pode, por exemplo... É... O histórico do meu personagem já me deu intuição em religião. E eu posso escolher outras perícias, né? Então, eu posso, por exemplo, colocar investigação ou medicina... Ou história e medicina. Então, se eu fizer história e medicina, quando eu tiver uma questão médica, meu personagem vai lidar muito bem. E o jogo trabalha com base de rolagem de dados. Eu vou mostrar isso pra vocês na prática, tá? Mas, resumidamente, eu queria mostrar a construção de personagens, porque é bem interessante. Você tem como mexer bastante aí no seu... É... No seu personagem, né? Você tem como fazer exatamente do jeito que você acredita que ele tem que ser. Certo? Então, de novo, cada classe, cada raça vai ter suas vantagens. Vai ter suas perícias, vai ter suas habilidades, né? Você pode também fazer 100% personalizado. Não, eu não quero fazer um... 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 Um tifling com destreza. Eu quero fazer um tifling com força, tá ligado? Você pode fazer. Você tem total liberdade pra desenvolver o seu personagem. Isso é bem legal pra você viver a aventura, mano. O jogo só tá até o capítulo 3, tá? Ele tá bem longe de estar pronto ainda. Ah... Mas, é... Tem gente que já tá com 1.200 horas de jogo, assim. Então, tipo, mano... Pra quem pira em RPG, que nem eu, mano... Isso aqui é, tipo... Mano, é um mar de conteúdo. É um... É um jogo simplesmente incrível, tá? E ele tá com muito potencial. Ah... E aí, como que eu falei? O jogo está em desenvolvimento. Esse aqui é o Patch 8. E pra você que quer acompanhar o desenvolvimento... Eu tô acompanhando o desenvolvimento do jogo. Tá sendo muito legal. Toda a apresentação... Então, por exemplo... O último que eles lançaram foi o português. Por isso que eu tô fazendo o vídeo só agora. Ah... E eles lançaram, por exemplo, agora também... O Bardo, né? Então, até por isso, meu personagem é Bardo. Ah... Apesar de também combinar com o meu personagem do RPG. De mesa que eu tô jogando. Mas, é... Por exemplo, você pode... É... Acompanhar o desenvolvimento como que você acompanha. Eles fazem essas apresentações, né? Então, aqui, ó... O Patch 8. E, mano... De tempos em tempos, eles fazem essas apresentações no canal da Larian. Então, por exemplo... Esse aqui, mano... Um dos devs foi aqui, ó... Fantasiado de... De Tiflin, ó... Fazer, né... Um show de rock. Eu não vou colocar só um por causa de direitos autorais. Mas, mano... E aí, eles vão... Eles jogam o jogo... O jogo dá bug demais, assim... Enquanto eles tão jogando. Mas eles vão explicando os elementos. Então, toda a atualização... Ele meio que o iPod... O jogo tipo Tarkov, tá ligado? Nesse processo de desenvolvimento. O jogo receta do zero. Ah... E aí, você tem como rejogar ele. Viver um pedacinho a mais da experiência. Esse patch em específico. Eles fizeram algumas melhorias das animações. Ah... Então, tipo... De tempos em tempos. Quando você pega um jogo num projeto desse. Você tem que saber que você não tem um jogo completo na mão. Mas que você vai acompanhar o desenvolvimento dele. E que isso vai te permitir revisitar esse jogo diversas vezes, né? Então, aqui eles tão mostrando um pouquinho da questão dos bardos, né? E tudo mais. Vamos lá que eu vou mostrar mais alguns elementos do jogo. Mas isso aqui é só pra você que tava na dúvida se... Se compra ou não. Enfim, como que tá funcionando esse progresso. Eu dei load no jogo errado? Eu fiz bastante... 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 Bastante save. Ah... Mas deu meio que errado, mano. Deixa eu ver. Putz, esse save aqui eu tinha preparado ele. Só que eu acho que o autosave... Me tampou, mano. É... Putz, eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Eu não vou conseguir. Ah, não. Mas consigo, ó. Beleza. Por exemplo, essa área aqui. Isso aqui era uma armadilha de goblins, tá? Então, como vocês podem ver, tem um monte de goblins mortos aqui. Porque eu matei todos eles. Mas qual que é o ponto? Aqui tem umas torres. Que são umas armadilhas, né? Que tão encantadas pra matar a gente, né? E aí você tem várias maneiras de destruir. Então, por exemplo, eu tenho como colocar meu personagem no modo furtivo. E eu podia passar furtivamente por essas torres. E desativar, por exemplo, aqui, ó. A runa do urso. Se eu clicar aqui, eu desativo a torre do urso, tá? Então a torre do urso agora não vai mais atirar em mim. Mas no caso aqui, deixa eu deixar ela... Deixa eu ver se eu consigo deixar ela ativada. Porque eu quero que o urso atire em mim pra mostrar um negócio pra vocês. Então aqui pra frente, ó. A gente tem outras torres, tá vendo? Uma águia ali e tal. Se eu moscar, ó. Ali, ó. Tá vendo que o urso tá aceso ali, ó. Estátua do guardião ali, ó. Então, por exemplo, tem algumas habilidades. Meu personagem tem deslocamento. Então alguns personagens conseguem saltar e outros não. Mas, ó. Olha que perigo, ó. Esse aqui é uma armadilha, tá vendo? Tem um guardião ali. Então, por exemplo, pra desativar isso aqui. Então se eu tivesse no meio de uma briga com isso aqui, eu tava ferrado, né? Porque ele ia ficar soltando bolas de fogo em mim. Então eu poderia passar, né? É, discretamente. Se eu tivesse um personagem, por exemplo, provavelmente o Astarion seria a melhor opção. Porque ele é um ladino. Mas o Benlock, por exemplo, qualquer um eu poderia ir furtivamente desativar essas armadilhas aqui. E aí eu apagaria as estátuas, né? Ou eu posso, por exemplo, dar ataques à distância nela. Então eu vi que eu tô num ponto de vantagem. E eu posso aqui, ó. Ir atacando. Se ligou? Então, mano. Se eu zerar com a vida dele, eu literalmente vou matar essa criatura aqui. Sem precisar dar minha cara a tapa. Sem precisar me expor pra ele, né? Então esse é um dos vários puzzles que você pode resolver de várias maneiras diferentes. De acordo com o seu desempenho. Aqui eu fiz esse save que eu vou fazer merda. Como vocês podem fazer. Porque eu realmente tava prestes a fazer merda. Os saves são um pouco pontuais. E eu separei alguns momentos pra tentar trazer essa questão das opções pra vocês. Então, por exemplo. Vocês vão ver que eu invadi um lugar aqui. Tem um galpão. E eu queria saber o que tinha dentro desse galpão. A porta tava trancada. E por uma fresta, eu vi que tinha uma guardiã desse galpão que tava aqui deitada e machucada. Então, na verdade, a princípio, eu queria entrar pra ajudar ela. Vocês estão vendo? Ela tá aqui caidinha, né? Ela tá machucada. Ela tá só com seis de vida. Então eu queria entrar. E aí, beleza. Eu tentei vir aqui na porta. E eu clicava na porta e não fazia nada, né? Porta, frágil e madeira. Eu falei, não, porra. Eu vou... Ó, ela me xingando. Ela chama nos guardas. Porque ela, de fato, é uma guardinha. Ela tá quebrada. Mas, tipo assim... Se eu tivesse, eu poderia arrombar a porta. Eu poderia pegar o meu ladinho e arrombar. Ai! Acho que esse cara vai me bater. Ih! Ih, da vez que eu joguei esse guarda, não apareceu não. Ele tava dormindo. Deixa eu conversar com ele. Deixa eu explicar. Mas ele tá de boa, pô. Mas ele abriu a porta. Mas na hora que eu queria, moço, ele me atrapalhou. Eu ia mostrar um negócio aqui. Mas tudo bem. Tá brava de novo. Mas beleza. Por exemplo, ele vai voltar de novo? Moço. E ele tá ficando bravo comigo, né? Tá ficando bravo comigo. Mas eu não quero brigar. Esse rato aqui que fez eu entrar, inclusive, aqui, tá? Ó, ele fala que tem uma coisa maligna no baú, ó. Coisa maligna tá no baú aqui atrás dela. Então, por exemplo, eu podia ter dado porrada nessa porta até quebrar ela. Ou eu podia ter arrombado. Mas eu achei um caminho por cima aqui, ó. Tinha um telhado aqui. Eu passei por esse fundo aqui, ó. E eu pulei aqui pra conversar com ela. Só que ela ficou brava, né? E aí eu posso agora ficar escondidinho. Mas apesar que estão me olhando. E tentar roubar aqui, ó. Ela vai ficar brava. Para, velho. Me deixa roubar os bagulhos, mané. Beleza. Legal. Então, agora, ele já tá ali meio bravo, ó. Tipo, o guarda. Aceitar e seguir até a cadeia eu posso ser preso. Ou eu posso tentar sair na situação da conversa. Ou eu posso tentar subornar ele com ouro. Eu vou tentar conversar. Porque agora é legal. Aqui a gente, por exemplo, liberou algumas opções de conversa, né? Manipulação, intimidação e persuasão. Deixa eu mudar minha câmera de lugar aqui. Acho que vai ficar melhor pra vocês enxergarem. Então, por exemplo, mano. Você criou o seu personagem. Então, as características dele vão ser usadas aqui. Então, se eu usar manipulação. Eu vou rolar um D20, né? E eu vou ganhar um bônus de mais 3. Por causa do meu carisma. Intimidação também é carisma. Aqui eu ganho um bônus de mais 4. E persuasão também. Eu vou intimidar ele. Então, vamos lá. E aí você vai ter os bônus aqui embaixo. A classe de dificuldade. Assim como um D&D. E eu tenho que tirar 15 ou mais no D20. Então, a minha chance é baixa. Mas eu tenho alguns bônus aí. Além do que eu posso adicionar um bônus de orientação. Que é de uma das minhas parceiras, né? Então, eu vou adicionar que eu ganhei um D4 de bônus. Vamos rodar. Tirei 11. Mais 2, mais 2, 4. 15. Eu nem precisaria do D4 de orientação. Mas ela tirou 3. Eu consegui convencer esse guarda. E aí o diálogo vai seguir pra isso. Aí, ó. O guarda tá puto comigo. Falou que vai me vigiar. E isso aqui é um negócio que acontece. Tá? Beleza. Agora também, se eu quiser, eu posso quebrar tudo. Eu podia ter quebrado essa porta. Eu podia sair na porrada com esse guarda aqui. Dane-se. Eu posso aqui, ó. E antes disso, como eu sou barda ainda, inclusive o bardo tá muito legal, eu vou inspirar minha amiga, que ela ganha bônus. E eu vou inspirar outro brother. Beleza. Todo mundo pronto. E, velho. Vou dar a espada nesse aqui. Por um motivo simples. Você vai pra cadeia. Aceitar e seguir, tentar sair, será que um pouco... Atacar. Beleza. Vamos comprar a briga, que é uma opção. Então, beleza, mano. Aí começa a briga. A briga é um RPG por turnos, né? Baseado em posicionamento, estratégia, decisões, ataques e fichas do personagem. Então, por exemplo, agora tá a vez do meu Will atacar, né? Então, o meu Will, ele é um bruxo. Ele tem uma espada. Ele é um bom espadachim também. Aqui tem a ficha dele, caso eu queira ver mais alguns detalhes dele, né? Então, força, destreza, né? Mas o negócio dele é inteligência. Ele é um bruxo, um bruxo nível 1. Quem joga RPG, tá ligado? Que não é muito forte ainda. Mas ele tem, por exemplo, raio místico. Então, eu vou dar um raio, ó. Eu posso bater, por exemplo, na porta quebrada. Por algum motivo, eu poderia quebrar aquela porta mais. Mas não. Mas eu vou... Dá-lhe. Errei a habilidade. Terrível, tá? Terrível. Tem ações bônus pra fazer. Então, eu vou dar um floreio pra tentar desequilibrar ele um pouco. Beleza? Desequilibrei. Então, agora meus personagens vão ter mais chances de acertar ele. E eu posso encerrar o meu turno. Aqui a gente tem a sequência do turno. O próximo, por exemplo, é o Benlock. E o Benlock, o que ele vai fazer? Ele vai dar um... Pô, eu queria... Eu tenho um truque legal aqui. Deixa eu ver se eu acho o meu truque. Truque. Que é o meu golpe certeiro, né? E eu posso descobrir as vantagens... As desvantagens, né? A habilidade do meu bardo, ó. E a animação do bardo tá bem bonita também. Então, eu posso descobrir as fraquezas dele, né? Vamos lá. Beleza? Eu não sei porquê, mas eu acho só que agora eu consigo bater nele melhor. Vou tentar dar um floreio nele. Você tem também movimentos, né? Então, você tem que saber dosar seus movimentos também. E aí, de ação extra... Cadê meu floreio? Vou dar mais um floreio que eu vou desequilibrar ele ainda mais. Ah, mas eu precisava ter mantido minha concentração. Fui meio burro. Tudo bem. É que foi a primeira vez que eu uso. Bom, vou dar ali flechada no guarda, então. Com o meu ladino. De ação extra, ele tem o quê? Ele tem que empurrar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou empurrar ele. Só pra dar um... Eu vou ganhar um pouquinho de espaço. Eu vou encerrar o turno. E aí, vem a minha clériga. Eu já vou mandar um porradão nele. Errei, velho. Mentira. Eu vou empurrar ele. Por motivo nenhum, mesmo. Eu vou encerrar o turno. E é a vez do guarda, né? Então, no momento, quem tá na luta aparece aqui. A gente vai até o fim. E os personagens morrendo. Se eu não tiver um jeito de reviver eles, é permadeath, né? É uma morte permanente. Então, é... Beleza. Uma bela magia. Eu acertei. E agora eu vou encerrar meu turno com o meu bruxo. Eu vou dar uma investidona nele. Um ataque perfurante. Bora. Tá lá. Machucadíssimo. Eu também tô um pouco, mas eu posso roubar agora a chave do depósito. A armadura dele. O arco dele. E tudo isso também você consegue montar aí no seu personagem, né? E você tem também algumas alterações, inclusive visuais, né? Quando você mexe nas coisas, ó. Você tem também o impacto visual daquela mudança que você fez no seu personagem. Além de poder escolher os equipamentos. Ele pode usar qualquer arma. Só que se ele tiver a proficiência, ele vai bater melhor com essa arma. Então, assim. Esse em base é o combate. O combate do jogo é bem difícil, tá? Isso aqui foi uma luta fácil. Eu tava 4x1 e tudo mais. Mas os combates são bem difíceis. Você tem que pesar bastante antes de entrar num combate. Por exemplo. Aí o que é o meu último autosave, se não me engano. É esse aqui. É esse aqui mesmo. E aqui é um pouquinho do envolvimento da história. Então, se você quiser saber um pouco mais da história. Talvez tenha um, entre aspas, spoiler. Mas eu só queria mostrar pra vocês. Que, por exemplo. A gente tem situações de combate. Onde a gente não deve entrar em combate de jeito nenhum. Porque a gente, com certeza, vai morrer. Porque, afinal de contas, o jogo é esse mundo aberto. Você pode simplesmente ignorar tudo. Eu tenho várias missões. Então, eu tô procurando um curandeiro. Eu tenho que salvar um vilarejo de um ataque de goblins. Eu tenho uma porrada de missões aqui pra fazer. Mas. No caminho que eu tava nessas missões, né. Deixa eu ver. Eu acho que é por aqui que eu tenho que ir. Deixa eu ter certeza. Eu não lembro muito bem. É isso mesmo. Ah, não é não. Eu meio que me perdi. Porque aqui é o vilarejo dos goblins, na verdade. E aí, beleza. Eu posso, por exemplo, abrir o portão. Já vou mandar a furtividadezinha aqui. Ah, você pode separar o seu grupo. Então, por exemplo. Tem um bugbear dormindo aqui, né. Posso me esconder. Mas não. Eu não quero que eles vão todos juntos. Eu quero que o Will, meu mago. Eu quero jogar ele pra outro lado. Então, eu posso simplesmente separar eles, ó. Porque aqui tem um muro quebrado. Tá vendo? Então, eu posso dar o comando de saltar, né. Eu acho que nem precisa. Acho que ele escala aqui. Ele escala. Então, eu vou deixar o Will mais ou menos por esse canto, ó. Porque eu tô vendo que aqui eles estão, ó. Parece que eles estão atacando alguém aqui. Eu tô ligado mais ou menos. Eu tô nessa luta aqui. Eu joguei ela uma vez já. Mas eu perdi, né. Então, o Will tá aqui, ó. Certo? E eu posso deixar ele aqui meio que escondidinho. Meio que pra surpreender os caras. Porque, tipo, na briga, ela é... Quando você tá em batalha, ela é por turno. Mas se você tiver algum personagem escondido, ele pode atacar livremente, sem participar da briga, até que ele seja descoberto. Então, tipo, é importante você também... Ó. Fui visto. Fui visto. Não consegui me esconder. Vou passar correndo pra cá. Aqui tem um escudinho. Talvez ele já tá interessante. Porque aí eu vou melhorar a CA dele. A CA é a dificuldade. Ah, mas eu não... Ah, posso, ó. Aumentei a CA dele, né? Então, agora eu posso ficar furtivinho por aqui. Mas não. Pera aí. Vou aproveitar o meu personagem furtivo pra explorar um pouco mais a região antes. Porque, às vezes, você vai encontrar, por exemplo, aqui, ó. Um baú pesado, né? Então, aqui vai ter itens, ó. Um pé de vento. Uma bota melhor. Então, posso pegar. Inclusive, já equipar nele aqui. Certo? Então, equipei uma bota melhor. Não só uma bota melhor. Quando ele faz uma disparada, ele ganha três cargas elétricas. Pô, que maneiro. Aqui tem mais coisas pra lutear, tá? Entre os muitos itens de lutear, você tem também a questão dos suprimentos, tá? Então, deixa eu ver se eu acho algum suprimento aqui. É legal achar pra mostrar pra vocês, mas eu não tô achando. Bastante azar, né? Porque esse jogo, eles estão também com uma mecânica bem legal, que é a mecânica do descanso, né? Então, resumidamente... Posso voltar no meu bar? Deixa o meu cara lá. Você tem aqui algumas opções de descanso. Então, você tem o descanso rápido, que, resumidamente, você pode duas vezes por dia curar todo do seu grupo. É como se você sentasse ali e desse uma respirada, comece alguma coisinha e tal. E aí, você recupera algumas magias, algumas coisas específicas. Mas algumas coisas demandam um descanso longo. O descanso longo é esse aqui, ó. E aí, você usa suprimentos que você precisa pra... E aí, você vai restaurar os seus pontos de vida, os seus espaços de magia e tudo mais. Mas você gasta suprimentos pra descansar. Esse acampamento é um negócio, ó... Quando você chega, ó... Você tem interação entre os seus personagens. Então, o meu protagonista... Então, você pode, tipo, se envolver ainda mais com eles. Porque tem uma questão de relacionamento com os seus colegas, né? Deixa eu só... Tô respondendo qualquer coisa aqui. Mas, resumidamente, tipo assim, aqui é um jeito de você se envolver nos seus personagens. E quando você clica no seu personagem, você também tem o seu grau de aprovação com esses personagens, né? Isso aqui é importante pro desenvolvimento da história deles, né? Então, ó... Se eu for clicando rapidinho aqui, ó... Vocês vão ver que tem uns que aprovam mais, tem uns que aprovam menos. Então, isso aqui é como você pode desenvolver histórias secundárias com esses personagens. Saber mais da vida deles, da família deles e, consequentemente, liberar, talvez, equipamentos lendários, histórias, aventuras e tudo mais. Tem uma mecânica de subir nível, obviamente. Então, você pode melhorar, escolher uma nova magia. Então, por exemplo, aqui, ela ganha recursos da sublicasse dela. Enfim. Então, você consegue também mudar as magias que ela sabe, né? Pro próximo nível. Então, você consegue fazer uma determinada personalização nas subidas de nível também. Se você assistiu até aqui, aí você vai me responder agora. Eu vou saber que você chegou até aqui como. Você vai responder aí falando assim... Patife, eu aguentaria ouvir sua voz mais um minutinho. Porque é isso que você vai ouvir agora. Porque eu acho que aqui a gente encerra. Só vou saber se você chegou. Esse é o nosso código, tá? Não falar, cheguei até lá. Porque senão as pessoas... Lança mais ou menos isso. Fala sobre a minha voz. Se você falar sobre a minha voz, qualquer coisa, eu juro que eu vou saber que você chegou até aqui. Só pega leve nas ofensas. Então, os caras que perdem a mão. Mas é isso, manos. De novo, o jogo tá em desenvolvimento. Mano, o que mais tem são pessoas. Sério, deixa eu abrir. Eu vou abrir aqui a Steam. Eu vou abrir aqui a página da loja. Só pra vocês entenderem a situação. O jogo tá em desenvolvimento, tá? Ele é caro. Não é um jogo barato. Comprar ele pra você jogar antecipado. Tá R$200, um jogo incompleto e cheio de bug. Mas você acaba fazendo parte do desenvolvimento desse jogo. Vendo todos os patches. Então, esse aqui é o patch note. Então, por exemplo, eles colocaram aqui. Agora é playable em Brazilian Portuguese. Vamos nessa. E aqui você tem todas as informações do jogo. Mas é muito engraçado você ver os reviews. Porque você vai ter gente com 120 horas, com 52, com 26. Mas tem uns gringos que estão piratas. Tem gringos aqui que estão com mil e poucas horas, tá ligado? É insano. Porque o jogo te permite isso. Então, é... Nossa, pode conter nudez. Então, cancela. Então, não vou abrir, não. Mas, mano, tem uma porrada de review. Principalmente dos gringos, mano. Com mil, mil e poucas. Mil duzentas, mil e trezentas horas. Com o jogo ainda incompleto. Isso é bem legal porque você vai conseguir conhecer todas as funções de um jogo, tá? Se você quiser participar desse desenvolvimento, tá sendo bem divertido. Tá sendo bem legal. Se você não quiser, a Larian tem outro jogo. Que é esse aqui, ó. Divinity Original Sin 2. Se não me engano, a versão... Eu queria lembrar qual das versões que tem em PT-BR. Essa aqui tem já. A Definitive tem em Português Brasil, tá? Então, eu acho... Bom, acho que talvez todas tenham, né? Mas, de todo jeito, você consegue jogar esse jogo já com legendas em Português do Brasil. E ele é a mesma coisa visualmente. Ele é outro universo. Não é outro universo. Mas, tipo assim, ele tem outras vibes e tal. Você começa preso numa cadeia e tal. É um jogo um pouquinho mais antigo, né? Ele é de 2000... Ih, quando? 2017. Da Larian também. Mas é bem legal. Um jogo que eu recomendo muito. Eu já passei, mano, horas e horas jogando. E eu gosto demais. Certo, manos? E é aqui que a gente vai acabar nesse vídeo. Eu acho que foi bom. Ah, eu... Enfim, esse personagem, só pra vocês saberem. Esse aqui, o nome dele é Benlock. Eu estou jogando um RPG de mesa com os meus amigos. Clássico, assim, off-stream. É, a gente tá jogando uma vez por mês. E o Benlock, ele é... Essa miniatura. Ah, eu fiz até uma miniaturinha dele, ó. Impressão 3D e tal. Enfim, que eu tô jogando com os meninos. Por isso que ele é um anão bardo. Eu gosto de criar... Sei que não é o melhor combo possível, mas eu gosto de criar... Classes exóticas baseado em história, em background, né? Então, só pra vocês saberem aí que... Eu tô usando sempre pra não bardo e calhou de ser essa atualização do negócio, né? Ah, eu nem mostrei também, por exemplo, que você pode mover objetos, né? No jogo. Você pode mover tudo no jogo, tá? Também. Mas é que eu acho que esse aqui não vai dar, porque... Porque eu dou acampamento. Eu acho que ainda não pode mexer muito no acampamento. Eu ainda tenho que... Mano, de novo, eu tô com muito poucas horas de jogo. Eu tô com, tipo, lá, as 12 horas, 13 horas de jogo. Eu sei que tem muito mais coisa pra eu descobrir, pra eu experimentar. Eu acho que dá pra mexer nesse acampamento. Dá pra personalizar ele, sabe? Dá pra fazer... Dá pra guardar itens e tudo mais. Ah, eu só não mostrei dos suprimentos, né? Então, a hora que você quiser... Ah, dá pra mexer algumas coisas, tá vendo? Você pode personalizar, organizar e tudo mais seu acampamento. Guardar alguns itens aqui. E, por último, né? Você pode descansar, né? Então, eu posso clicar aqui. Não, mas o que eu tô fazendo, gente? Eu quero descansar. Não, gente. Vocês tão doidão. Nossa, lá, morro por turno. E ele tem multiplayer, mano. Ele tem multiplayer, tá? Ele tem multiplayer. O jogo é full multiplayer. Eu só não lembro como é que eu... Ah, não. É pra eu descansar. Eu tenho que dormir, caralho. Você clica ali pra dormir. E você precisa acumular suprimentos. Porque você precisa de 40 suprimentos pra curar eles, né? Então, por exemplo, a batata aqui é 5 suprimentos. Eu tenho várias, né? Cada batata é 5 suprimentos. O alho é 2. Então, você tem que ir fazendo a soma aí pra bater os 40 necessários. Pode dar um auto-selecionar. Que, normalmente, ele faz a gestão desses suprimentos pra você, né? Então, ó. Você dá um auto-selecionar aí. Ele organiza de uma maneira que você não perca seus suprimentos, né? Não deixe de bater os números necessários aí. E tem também os pacotes de suprimentos. Você compra no mercado e tudo mais. E eu joguei multiplayer, tá? Você pode chamar seus amigos. Eu joguei com o Rocha e com o Pedroca. Foi muito legal. E foi o Rocha, o Pedroca e o Teffi, mano. E, cara, foi muito maneiro. Foi muito maneiro. A gente se uniu num squadzinho. Cada um controlava um personagem que criou. As batalhas ficam mais difíceis. Enfim, o jogo está em desenvolvimento. Está sendo bem legal acompanhar. Talvez, com o tempo, eu traga mais e mais conteúdo deles devagarzinho pra ir atualizando vocês. Mas eu gostaria de saber o que vocês acharam no campo dos comentários. Tá bom? Finalizamos aqui. Agora sim. Eu acho que eu cobri bem. Eu poderia ficar mais uma hora falando. Mas acho que pra você conhecer o jogo já foi o suficiente. Certo, mano? É isso. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like. Se gostou, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Estou amando produzir conteúdo de RPG aqui pra vocês. Tá sendo bem legal saber que vocês curtem esses jogos. Tá bom? Chega. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima... 30 minutos falando. E tchau!